E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Life's Strange Então a gente vai jogar o primeiro capítulo da série que está gratuito no Steam, eu acho que ainda está No último episódio a gente chegou no nosso dormitório, né? A gente deu uma exploradinha, clicou em tudo e aí nossa personagem aí, a Max aí, ela... Sei lá, a impressão que dá é que ela tá nem aí pra nada Ela gosta muito de fotografia e tal, mas sei lá Bom, o que a gente tem que ver aqui é o seguinte, a gente tem que procurar um flash drive A gente teve a capacidade de não achar o flash drive no último episódio, não só não achar, como a gente esqueceu que tinha que ver E aí a gente pelo menos navegou aí no quarto A gente viu que alguma amiguinha aí pegou emprestada Esses conflitos, né? Esses conflitos Vamos falar com essa dona aqui O pessoal é muito tenso, vamos tentar Juliette Watson Juliette Watson Ah, eu estou flutuada Eu nem pensei que você conhecia meu nome de novo Claro que eu faço Só porque eu não falo muito, não significa que eu não me importo Então, como você descobriu sobre eles? Segundo a Victoria, a Dana faria nada a dar para casar um quadro Segundo a Victoria? Ah, ela viu o sexto E o Zachary não responde o seu telefone Uma vez que a Dana admitisse ela, ela pode ir Direito para o inferno Max, eu sinto que eu não fiz nada Mas eu acredito que a Victoria fez Eu sei que a prova está na sua casa Não sei se tem que falar um pouquinho mais com ela Vamos falar um pouquinho mais com ela Vamos resolver tudo com o alarme de incêndio Vamos tocar o alarme de incêndio Ah, não dá para tocar Droga Quarto de vitória Bom A gente está falhando um pouco na gameplay Porque a gente tem que conversar mais com as pessoas E a gente nem conversa nem na vida real Vai falar no jogo Chegamos aí no quarto da menina Que parece ser duas vezes maior que o nosso Não É só a disposição que é diferente Olha só como a disposição diferente de imóveis Valoriza o imóvel Bom Eu vou dar a Victoria props BOOM Esse é o e-mail que eu preciso mostrar a Juliette Agora eu tenho que printar isso rápido E sair daqui Primir rápido Fazer as coisas com velocidade é comigo mesmo Vamos imprimir o e-mail Vamos pegar o e-mail E já Beleza Não vou ficar Mexendo muito, né Tá muito terceira, Max Muito terceira Vamos falar com aquela guria Antes que ela assassine a amiga de quarto Juliette, lê isso Claro Eu sou uma c****** Eu me desculpe, Dana Você é E eu espero Você realmente acha que eu ia me enxergar com o Zachary? Não Mas eu fico estúpida e desculpa Eu lhe dou-te um dinheirinho Ainda me ama? E você faz a minha lavoura Obrigada, Max Você é como o Blackwell Ninja Agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria Você me deixou libera Obrigada O flash drive está na minha mesa Eu não me importo com ninguém Eu só quero o meu flash drive O que que é isso aqui? A quantidade de desodorantes que essa menina usa? O que que é isso? Pegar o pendrive Deve proteger a minha preciosa Então o Max nunca tem que lhe derrubar de novo O que foi isso, Max? Eu melhoro ter certeza que tudo está ainda dentro Eu acho que o Warren esqueceu de esconder o folder Party Buster Não que eu abri-la, não importa o quão tentativa Eu tenho meu self-respect Uma Pringles Eu acho legal como eles ficam marcados com o lápis Chega dessa conversa A coisa está começando a desandar Parece que temos um nerd no final do corredor Bom, vamos agora fazer o que? A gente tinha que falar com alguém, né? Eu não lembro, eu já não lembro Eu não lembro O Warren Não importa, esperar para sempre Vamos lá falar com o Guri Bom A gente poderia conversar com toda essa gente Bateu na nuca dela Será que dá para... O que acontece se você volta toda? Bom Vamos avisar Alissa, move a cabeça Se você insistir, Max Deu certo, deu certo Ganhar só que não, né? Esta ação terá consequências Ele vai ser morto pelo zelador Vamos correr A corridinha dela O que é isso aqui? Dormitórios Bom Vamos procurar o estacionamento, né? Então não pense que eu sou blindo Eu vejo tudo aqui na Blackwell Você entende o que eu estou dizendo? Não, e deixe-me alone É louca, você não pode tocar aluno Vamos intervir Bom, e se ele está fazendo o serviço correto, hein? Eu acho que você o assustou por uma vez Eu tenho que ir Conversar com todo mundo Só que a gente passou reto A gente perdeu a chance, viu? Perdemos a chance Poderia ter sido muito mais... Muito mais rica a jogar Ok, não tem como fugir Temos que conversar com este rapaz Come on over here Please What up, Max? How are you? Here's your flash Thanks No problem Check out my new wheels Cool Very old school 1978 to be exact Now we can go to the drive-in There's one in Newburgh Just 60 miles away You're in the wrong time, Warren But then, so am I You okay? It's been one strange fucking day I bet I heard Victoria got a face full of paint I'd pay money to see a photo of that I don't want to talk about it Jeez You're a little missensitive today I wouldn't push your luck, Warren Not in the mood today So, did you get a chance To check out the movie booty On my flash drive? No, I've been way too busy with class And life Damn, girl You had it like a year Or a week I did browse through all the titles Drama Queen Ha ha Make sure you watch Cannibal Holocaust Seen it I was more disturbed By all those emo vampire movies in there Can't a sensitive high school boy Love sensitive vampires, too? So you're sensitive But, um Ouch That sounds awful The way you say it Don't try this here No, I was impressed You had faster pussycat kill kill Russ Mayer was a genius Of black and white Plus, babes with breasts Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky Speaking of hip and fast We should cruise out in my car To an actual movie this week But you seem distracted Well, I don't want to be able to This is kind of a crazy day for me I mean, I literally think I'm going crazy I may be a pest, but I'm a good listener For reals, Warren This is between you and me Not social media Don't insult me Max, go on I had this incredibly bizarre experience In Mr. Jefferson's class today I mean, life-changing Have you ever had a dream So real It was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students What the fuck ever I know you like to take pictures Especially when you're hiding out in the bathroom You best tell me what you told the principal Now I told him the truth A student had a gun No, you told them I had a gun That's why he dragged me into his office And what? Give you a stern lecture? Nobody Nobody lectures me Everyone tries, though They try You should talk to somebody, Nathan Do not analyze me I pay people for that Worry about yourself, Max Caulfield Let me call the police, then I could call the police Do it The Prescott own the pigs here Get away from her, dude What the fuck? Hey, leave him alone Nobody tells me what to do Not my parents Not the principal Or that whore in the bathroom Max? Chloe? No way You again Oh, go, go, I got this You got it, Max? Yeah, Max? He got it, Max? Come on, you're really good, I'm out of there now Don't even try to run Nobody 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 Ae, chegou Chegou o menininho Ela meio que fez assim No rostê Deu uma acariciada No rostê Arrancou a cabeça do cara Fora And dangerous This day never ends Oh, and thanks Chloe Koei, depois de 5 anos você ainda é Max Caulfield. Não me dê o cara culpado, pelo menos pretendem que você é feliz de ver-me. Eu estou, sério, feliz de ver-te. Oh, Henrique, obrigado Koei. Isso faz sentido para ver-te hoje. Sim, foi esse tipo de dia. Então, o que aquele diabo quer com você? Espero que nada depois de hoje. Então, como você conhece o Nathan? Ele é apenas um outro diabo de Arcadia. Seu amigo realmente tomou um batalhão para você. Warren? Sim, eu lhe dou muito tempo. Você não é o único que está morto. E você já está causando problemas. Eu pensava que seria quieto aqui. Me sentia tão estranho de voltar. Então, eu acho que o Seattle ficou difícil? Eu acho que... Eu acho que era legal, mas... Eu me sentia meio soltão. Out of my league. Eu pensava que você ia ficar bem com os hipsterses artes escolares. Certo. Você pareceu como o cover do HipsterGirl.com. Pelo menos você ainda é inteligente. É por isso que eu estou aqui. Por favor, filha. Você voltou para Blackwell Academy. Claro, é um dos melhores programas de fotografia do país. E o meu favorito professor, Mark Jefferson. Então, você veio para Arcadia para uma professora, não seu melhor amigo. Você acha que eu estou feliz de ver com você? Não. Você estava feliz de esperar cinco anos sem uma chamada ou até um texto. Eu queria... Eu era tão tristeza sobre que eu estava em Arcadia. Oh, por favor. Eu tenho certeza que seu telefone e computador foram vaziais em tempo. Você é louco. Você tem sido em Blackwell por quase um mês sem deixar de me saber. Eu só queria arrumar primeiro. E não ser uma clichia clichê. Eu totalmente poderia ter contato você. Eu acho que você não usa essas mentiras para o Mr. Jefferson. Não usa essas mentiras para mim, Max. Você vai dormir, hein? Vai dormir! Vai dormir! Vai dormir! Vai dormir! Oh, cara! Você é cereal? Uau! Eu não ouviu isso em um tempo. Não tudo muda. Apenas que a minha câmera está oficialmente tomando uma merda. A minha avó, Dush, tem um monte de ferramentas. Talvez você possa fixá-la em meu lugar. Eu preciso de ferramentas muito específicas, pequenas ferramentas. Nerd alerta! Minha avó tem um garajamento completo completo. E ele, na verdade, é um pequeno ferramentas. Bem-vindo, Max. Achei que ela estava ainda brava, mas parece que está tudo certo. Está tudo certo. A menina que tomou tiro aí no banheiro é a amigona dela de infância. Estou castigando a Max aí, porque ela, sempre que eu vou finalizar o vídeo, ela começa a falar sem interrupção. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. No quarto aí da nossa melhor amiga de outrora, que nos salvou aí do meio rascada. Mas a gente salvou ela também. Ela só não sabe. A gente ressuscitou ela praticamente. Fica assim. A gente está gostando bastante desse joguinho, mas vamos fazer somente o primeiro capítulo gratuito. Depois as coisas ficam mais sérias, vamos dizer assim. Então, eu vou optar por não fazer, não sei se tiver muita insistência aí de vocês. E fica assim. Deixa o seu like aí se você gostou dessa nossa jogadinha. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí. Se você gostar de alguma coisa, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa aí nos comentários alguma coisa que a gente perdeu. A gente sabe que a gente pulou muita coisa e poderia ter explorado melhor, conversado com mais gente. Mas a gente já fez algumas interferências aí que vai impactar no restante da história. E fica assim. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!